O outro comunicou, tá na mídia a beija-flor, e quando... Quando a emoção chegar, a saudade vai bater, Juntos na mesma frequência, um show de audiência, Vamos viver... Louie Boni. Aí o grande homenageado, Nelsinho. Já foi presidente da beija-flor. E ali Plínio, ó, mestre Plínio. Plínio e Rodney são os mestres da abateria. E aí a Raíssa, olha só a roupa da Raíssa. A Raíssa tá de diva do cinema. Olha o Boni. Chaplin. E o Boni se divertiu o tempo inteiro na realização desse carnaval, desde a concepção, participando intensamente com ideias, dos ensaios. Eu encontrei com ele no barracão. Achei que tinha sido um dia de sorte. Mas me disseram que ele ia todo dia, então não foi mesmo um dia de sorte. Ele tava lá mesmo todo dia. Ele disse que virou um operário padrão. E olha a Raíssa agora com o Boni. A Raíssa, desde os 12 anos, é a rainha de bateria da beija-flor. Mola ali pertinho da quadra. E agora tá estudando jornalismo. Quer ser jornalista, Raíssa. Muito chique. A rainha apresentar ao público homenageado. Olha aí de tamborim. A Raíssa aqui vem de diva do cinema. Trazendo o Boni, né? Piscando em LED. Olha só. Beauty maquiadores foram contratados pra maquiar 300 homens. Todos de Chaplin, né? Maquiadíssimos. Jesus que nós começamos a fazer já.